. Nesta edição, 97% das brasileiras afirmam fazer o pré-natal. É o que aponta a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada hoje. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi inaugurada hoje em Cabrobó, no Pernambuco, a primeira estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, as obras de integração vão ser concluídas até o final de 2016. O empreendimento vai garantir água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O velho Chico nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre 2.700 quilômetros e tem sua foz na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas. Nele está sendo desenvolvido o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para regiões secas que sofrem com a falta de chuvas no Nordeste. A gente mede uma obra não pela quantidade de concreto que ela tem, não pelo tamanho dos andares, mas por quem ela beneficia. E ela beneficia 12 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente em 390 municípios do Nordeste. Para vocês terem uma ideia, 12 milhões é mais do que a população do Paraguai e do Uruguai somadas. O projeto é dividido em dois eixos, o eixo norte que tem 260 quilômetros e o eixo leste com 217 quilômetros, totalizando 477 quilômetros. A água está sendo canalizada entre outros pontos na Bahia e será levada para 390 municípios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 77,8% da obra já estão concluídos. A previsão é que esteja finalizada entre o fim do ano que vem e o começo de 2017. O custo total do projeto é de 8 bilhões e 200 milhões de reais. 83% desse valor já foi investido. A presidenta Dilma Rousseff participou de mais uma etapa do projeto. Deu início à operação da primeira estação de bombeamento do eixo norte. Nós tivemos um grande esforço para garantir que o Brasil tivesse uma pobreza menor e não tivesse miséria. Nós também nos esforçamos para desenvolver o nordeste e o norte do país, que eram tradicionalmente as regiões que não eram olhadas para as quais não se destinava recursos. Esse projeto faz parte dessa visão de reequilibrar o país. Nesses canais aqui, nós sabemos que junto com a água, ela também vai fluir a esperança que nós temos de ter no nosso país. Tem de fluir também a certeza que nós temos que esse país vai ser um país cada vez mais próspero. Temos dificuldade? Temos sim. Ninguém tem de tampar o sol com a peneira. Mas não é a forma de achar que está tudo ruim, não é a forma pela qual a gente constrói canal. A gente constrói canal encarando a dificuldade de frente e ultrapassando a dificuldade. A estação é um sistema de engenharia que eleva a água do nível do rio a uma altura de 36 metros, o que equivale a um prédio de 12 andares, e depois bombeia essa água para um canal de 46 quilômetros, passando pelos reservatórios de Tucutu e Terra Nova. Em 60 dias, a água vai encher os dois reservatórios. E além da obra, iniciativas paralelas são desenvolvidas pelo projeto de integração, como a revitalização de nascentes, a recomposição da vegetação local e a retirada de areia do fundo do rio para aumentar a profundidade. O investimento já realizado nessa área é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. As vilas produtivas rurais também fazem parte do projeto de integração do rio São Francisco. Nelas, estão sendo reassentadas pessoas que viviam às margens do rio. 18 vilas produtivas rurais estão sendo projetadas nos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Esta é a Vila Produtiva Rural Captação, que fica na zona rural de Cabrobó, cidade localizada a 586 quilômetros de Recife. Aqui, 11 famílias estão vivendo. Uma delas é a de seu José Miguel. No local, ele cria cabras e ganha do governo um salário mínimo e meio por mês para se manter. Isso até receber 5 hectares de terra com um irrigado para iniciar a produção de frutas. Para ele, a vida mudou. A gente pode criar uma cabeça de galinha, uma cabecinha de bode. Hoje a gente já tem a casinha própria que a gente não tinha. Hoje a gente já tem a liberdade aqui é outra. Graças a Deus, aqui a gente já pode dizer que nós também é rico. A Devaldo tem uma história parecida. Morava na beira do rio e, como era proprietário da terra, foi indenizado pelo governo. Com o dinheiro, comprou uma casa na cidade e se mudou para a vila Captação. Ele avalia como positivo o projeto de integração do Rio São Francisco. O Cabrobó cresceu. Cresceu bastante, desenvolveu. E para as pessoas que vão receber essa água? Rapaz, eu acho que eles não estão dominantes. Estão sonhando se essa água chegar lá. Como ela vai chegar lá, para eles vai ser bom demais. Acho que é a coisa melhor do mundo. Para esse povo das Catingas, acho que vai ser uma glória para eles. Acho que eles têm muitos acreditados, que não acreditam que essa água vai parar, mas que eles podem botar a fé que vai. Eles vão receber algo e vão agradecer muito a Deus. A presidenta Dilma Rousseff também falou em Cabrobó sobre o programa Mais Médicos, que atende hoje 63 milhões de brasileiros. Segundo a presidenta, o programa precisa de mais profissionais brasileiros formados no interior do país e que permaneçam na região. Ela anunciou que a Universidade do Vale do São Francisco vai ganhar um curso de medicina. Como é que se aumenta o número de médicos? Tem de aumentar o número de cursos de medicina. E aí, aonde que nós aumentamos o curso de medicina? Que nós vamos, nós escolhemos e classificamos como adequada para ter um curso, uma faculdade de medicina, quem? A Universidade do Vale do São Francisco. Por que isso? Porque é importante que o médico também se forme, seja médico daqui. O médico daqui tem mais possibilidade de ficar aqui, de casar aqui, de namorar aqui, de ficar aqui. E nós queremos justamente que os médicos no Brasil atendam as populações do interior, das periferias de capital, os quilombolas e a população indígena. E a presidenta Dilma voltou a afirmar que os problemas econômicos não vão interferir nos programas que afetam diretamente a população brasileira. Assim como na casa de vocês, às vezes vocês têm algumas dificuldades com o orçamento de vocês, o governo federal também teve. Mas, assim como vocês escolhem aonde que vocês vão apertar o cinto, nós também. E nós não vamos apertar o cinto nos programas que são essenciais para esse país seguir em frente. Que são os programas sociais e os programas como esse aqui. As usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, em Porto Velho, receberam nesta sexta-feira a visita de uma comissão técnica para verificar o andamento das obras. Segundo o consórcio Energia Sustentável, a usina de Giral terá a capacidade de abastecer mais de 10 milhões de residências. Já a hidrelétrica de Santo Antônio irá ganhar energia suficiente para o consumo de 45 milhões de pessoas. Por telefone, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, conversou com a NBR sobre a importância das usinas para o crescimento econômico do país. Essas obras aqui no Rio Madeira são parte importante para que o Brasil possa, a partir do período úmido de 2016, garantir suprimento de energia elétrica mais barata, mais confiável. E isso venha, dentro da política da presidenta Dilma, trazendo o custo de geração da energia para o nível de competitividade internacional que esperamos alcançar, ajudando, portanto, a retomada do crescimento econômico, a retomada da competitividade dos nossos produtos industriais e, assim, retomando geração de emprego e renda. 97% das mulheres disseram que fazem o acompanhamento médico durante a gravidez. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE. O estudo é feito em parceria com o Ministério da Saúde e revelou também que mais da metade dos portos dos partos do Brasil são cesarianas. Para garantir a saúde do bebê e da mãe, toda gravidez deve ter um acompanhamento pré-natal, que diminui os riscos de complicações. A Cindy, de 19 anos, está na 37ª semana de gestação. Foi graças ao acompanhamento médico ao longo da gravidez que ela descobriu estar com pressão alta. O bom de acompanhar o pré-natal é que você acompanha o desenvolvimento do bebê desde o início. Uma mãe que não cuida do bebê durante a gestação tem que lembrar que quem vai assumir o fardo, caso o bebê tenha algum problema, é ela. Então, assim, pensando um pouco em mim também, eu me cuidei para o bebê não ter nenhum problema. De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é que sejam realizadas, no mínimo, seis consultas de pré-natal. Uma no primeiro trimestre de gravidez, duas no segundo e três no terceiro. O pré-natal, ele é hoje considerado como o nosso recurso nessa prevenção de melhores condições maternas e fetais. Então, diabetes gestacional, as doenças hipertensivas maternas, as alterações dos fetos em termos de crescimento, em termos de alterações de formação de órgãos. A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, mostra que no Brasil, entre julho de 2011 e julho de 2013, cerca de 97% das mulheres declararam ter feito o acompanhamento pré-natal. Dessas mulheres, quase 84% iniciaram o acompanhamento médico com menos de 13 semanas de gestação. E 88% tiveram seis ou mais consultas. Isso é um dado fantástico. Significa que a assistência ao pré-natal no Brasil melhorou muito. Nós estamos próximos de uma situação ideal, que seria 100% das mulheres. A pesquisa também mostra que entre janeiro de 2012 e julho de 2013, 54,7% das mulheres fizeram parto por cesariana. Mais da metade das cirurgias foi agendada com antecedência. Precisamos reconhecer que nós vivemos uma epidemia de cesariana. Cesária bem indicada salva a vida da mulher e do bebê. Não se trata aqui de criminalizar a cesariana, nem o médico e nem a mulher, no momento em que é necessário fazer a cesariana. Isso tem que ficar muito claro. Agora, a cesariana indicada, que resulta em prematuridade, ela traz 120 vezes mais de prematuridade para a criança. Aumenta em 24% o risco de mortalidade neonatal e aumenta em três vezes o risco de mortalidade materna. As ações e incentivo ao parto normal e humanizado ganharam força em 2011, com a criação da Rede Segonha do Ministério da Saúde. O programa já investiu mais de 3 bilhões de reais em assistência à saúde da mulher, do pré-natal até o segundo ano de vida da criança. Ainda segundo a pesquisa, a maior parte das mães brasileiras continuam amamentando os filhos mesmo após os seis meses de idade. 50% das crianças entre 9 e 12 meses ainda mamam. Todas as informações sobre a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 estão em ibge.gov.br. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do mês de julho foram divulgados nesta sexta-feira. De acordo com o Ministério do Trabalho, no mês passado, 1 milhão e 397 mil pessoas foram admitidas e 1 milhão e meio foram desligadas dos postos de trabalho. A agropecuária foi um dos destaques, gerou quase 25 mil novas vagas. O setor continuou gerando empregos pelo quarto mês seguido e teve um crescimento de 1,5%. E o portal Mais Emprego ofereceu mais de 1 milhão e 100 mil vagas de janeiro a agosto deste ano. O setor de serviços foi o que mais registrou oportunidades. Foram 557 mil postos. Em seguida, veio comércio e agropecuária. O estado de São Paulo concentrou a maior quantidade de vagas. O portal Mais Emprego é de graça e permite que o trabalhador e o empregador encontrem informações e oportunidades. Para se candidatar, basta acessar maisemprego.mte.gov.br. A presidenta Dilma Rousseff participou da divulgação do Dialoga Brasil em Recife. A plataforma é um meio de aumentar a participação popular na elaboração de políticas públicas em temas variados, como educação, saúde e segurança. Ao vivo, vamos saber os detalhes com o repórter Leandro Alarcon, que está na capital pernambucana. Olá, Leandro, boa noite. Boa noite, Isabela. Olha, em três semanas, o Dialoga Brasil já foi acessado por mais de 1 milhão de pessoas. Cerca de 10 mil sugestões em áreas como educação, saúde e cultura já foram enviadas para o portal. O evento hoje aqui em Recife apresentou a plataforma aos pernambucanos e contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff e mais seis ministros. Mais cedo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, conversou com a gente. Ele falou da importância da participação da sociedade na formulação de políticas públicas do governo. Quando nós dialogamos com a sociedade brasileira, em todos os seus estados, em suas regiões, num país enorme como o Brasil, nós nos aproximamos mais dessas realidades que queremos mudar e mudar para melhor. Quando trabalhamos juntos, trabalhamos melhor, acertamos mais. Portanto, dialogar de uma forma permanente com a sociedade brasileira, com todas as representações da sociedade, dos movimentos sociais, sindicatos, associações de moradores, organizações estudantis, empresariais, faz parte de uma forma de governar que nós gostamos. E as propostas que foram discutidas hoje aqui foram escolhidas por sorteio. As propostas que não foram sorteadas foram encaminhadas para o portal do Dialoga Brasil na internet, onde existem sugestões de todo o Brasil, inclusive a do morador de Brasília, Fávero Lúcio. A proposta que eu enviei foi para o governo implantar. clínicas odontológicas modernas nos postos de saúde, que as que tem hoje, eles fazem só pequenas restaurações, tratamento pequeno, e para fazer de restauração a implante. E a presidenta Dilma Rousseff explicou que o diálogo permite unir diferentes opiniões. está certo, aqueles que puxaram, puxaram a palavra de ordem, vai avançar, vai avançar a unidade popular. Estão certos. A gente só avança com tolerância, a gente só avança com respeito, a gente só avança se a gente tiver a paciência, paciência, a humildade de escutar a voz do outro. Diálogo é isso, é escutar a voz do outro. Você não precisaria de dialogar se todo mundo pensasse a mesma coisa. A presidenta Dilma Rousseff também explicou que o governo tem a obrigação de garantir as mesmas chances para todos. O que é que um governo, que tem compromisso com o seu povo, tem de fazer? Primeiro, se ele olhar para o povo e achar que o povo é sujeito, que as pessoas são capazes de lutar pelo que querem. O governo não é um governo paternalista, que vai achar que é ele que vai resolver o problema sozinho. Mas tem uma coisa que é a obrigação do governo fazer. Se as pessoas são diferentes, se as regiões são diferentes, as oportunidades para as pessoas e para as regiões têm de ser iguais. E qualquer pessoa pode participar da construção de políticas públicas do governo federal. Basta acessar a página do Dialoga Brasil na internet. O endereço é www.dialoga.gov.br. Isabela. Está certo, Leandro. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui no NBR Notícias. Dilma Rousseff ressaltou ainda, durante o Dialoga Brasil, a capacidade do povo brasileiro de superar as dificuldades. Por isso, eu aposto no Brasil, mas eu aposto mesmo, é porque eu acho o povo brasileiro capaz de todas as transformações. O povo brasileiro, junto, é capaz de mudar o Brasil. E eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos superar nossas dificuldades, pegar o túnel, porque a chamada luz do fim do túnel, quem, como dizem em Minas Gerais, alumia, somos nós mesmos. Vamos alumiar a luz do fim do túnel com a nossa esperança, com o nosso otimismo e com a nossa capacidade de construir um Brasil para todos. Antes de participar do Dialoga Brasil, a presidenta se encontrou com empresários. A reunião foi na sede da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. 96% das obras para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro estão contratadas, estão sendo executadas. A informação é da Autoridade Pública Olímpica. Dos 46 projetos de obras, 44 já têm o contrato assinado e estão em andamento. O levantamento é da Autoridade Pública Olímpica, APO, formada por representantes do governo federal, estado e município do Rio de Janeiro. Os dados estão na Matriz de Responsabilidades, documento atualizado pela APO de seis em seis meses. Nós temos a Matriz de Responsabilidade, que engloba todos os projetos que são exclusivos para os Jogos, aqueles projetos que, se o Rio de Janeiro não fosse sede dos Jogos Olímpicos, a cidade talvez não realizasse, não fizesse. Aí a gente está falando basicamente das arenas esportivas, da Vila dos Atletas, a gente está falando desse tipo de investimento. E, finalmente, o plano de política pública, que engloba todos aqueles investimentos que representam algum tipo de ampliação ou antecipação de política pública e que gera um legado para a sociedade, como investimentos na área de transporte, e que a cidade, independentemente de realizar ou não Jogos Olímpicos, teria que fazer em algum momento. O Parque Olímpico da Barra, onde está a maioria dos investimentos federais em instalações esportivas para o evento, já está com 87% dos projetos concluídos. Entre as obras esportivas financiadas pelo governo, estão a Arena do Futuro, com 82% das instalações prontas, Centro Olímpico de Tênis, com 72%, e o Centro Olímpico de Esportes Aquáticos, com 84%. 11 projetos já foram concluídos, a maioria deles de infraestrutura em energia, como a subestação olímpica, que também foi financiada pelo governo federal. Nessa terceira atualização da matriz, os recursos totais das obras somaram 6 bilhões e 670 milhões de reais. A maior parte deles, mais de 4 bilhões, vem do setor privado, assim como foi divulgado na última matriz. Os prazos para entrega das obras também não sofreram modificações. Não tem alterações de prazos, nosso foco é garantir todas as entregas para os eventos testes. A gente tem um calendário extenso de eventos testes agora, a partir desse mês de julho, quando foram iniciados. São 44 eventos testes. Então nós estamos trabalhando para garantir todas as entregas dentro dos prazos. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E para você, um bom fim de semana. E para você, um bom fim de semana.